Oi, oi, nesse boletim NH News a gente vai mostrar pra você como ficou o presépio montado completinho da vó Nelci, como é a chamada, que é moradora do bairro Rondônia em Novo Hamburgo. No começo do mês a gente mostrou que ela estava confeccionando os bonecos gigantes e a repórter Débora Hertel esteve lá na primeira vez e foi novamente essa semana verificar como é que estava a exposição dos bonecos. E aí como é que está a situação, Débora? Está bonito mesmo? Está bonito, Kelly, como a gente pode olhar agora nas imagens que a gente vai mostrar, os personagens ficaram muito bonitos, eles têm média de 1,40m de altura, a vó Nelci conseguiu confeccionar eles desde o mês de março em função de um problema de visão que ela tem e está lá montado o gazebo no jardim, quem quiser pode ver e conferir, o pessoal passa, faz fotos, como a gente vai escutar agora a vó Nelci falando pra gente. E aí ficou do jeito que a senhora imaginava? Ficou, alguma coisa eu não pude colocar, né? Porque eu tinha que fazer então um gazebo maior ainda, né? O burrinho não coloquei e tinha feito outros bichinhos pra pôr junto e aí ficou. Aí pro ano que vem eu vou colocar. Que bacana, belo trabalho, Vó Nelci, parabéns, viu? A gente agradece por poder assistir e presenciar uma produção tão bonita como essa e também que motiva o nosso espírito natalino. Por falar nisso, Débora, deixe seu recadinho de Feliz Natal pra quem nos assiste. Então, né? Pra você que nos assiste, um Feliz Natal, Feliz Natal pra você e pra sua família. Lembrando que Natal, acima de tudo, é Cristo, né? Que o Espírito Cristão possa fazer parte das nossas comemorações. Tchauzinho. Amém, obrigada pra você em dobro. Bom, eu volto a qualquer momento com mais notícias da região em vídeo. Até mais! Amém.